Por isso eu olho pras estrelas Eu sempre volto pra você, eu volto pra você, Laia Você parecia distante no começo do fim Começou a me dizer que não gosta mais de mim Por isso eu olho pras estrelas Eu sempre volto pra você, eu volto pra você, Laia Por isso eu olho pras estrelas Eu sempre volto pra você, eu volto pra você, Laia Você parecia distante no começo do fim Começou a me dizer que não gosta mais de mim Você parecia distante no começo do fim Começou a me dizer que não gosta mais de mim Eu sempre volto pra você, Laia Eu sempre volto pra você, Laia Eu sempre volto pra você Eu sempre volto pra você, Laia Eu sempre volto pra você, Laia